Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o projeto de poder do PT, um projeto de poder de 30 anos. Será que eles vão conseguir? Vamos entender onde é que saiu isso daqui e o que tem de verdade nessa história, o que o PT já conseguiu disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, essa é uma entrevista antiga, 14 de novembro de 2022. Isso daqui, na verdade, é um condensado de uma entrevista que o José Genuíno, que é uma das cabeças lá do PT, deu ao site Opera Mundi. Então, o ex-deputado, ex-guerrilheiro, político condenado, preso no mensalão e hoje uma das vozes importantes da equipe de transição do governo, defende um discurso forte para intimidar forças armadas. Ele explica nessa entrevista com Opera Mundi que essa seria a ideia do governo para o PT conseguir fazer o seu projeto de 30 anos no poder. Em 30 anos no poder, o que eles pretendem é justamente se tornar a força hegemônica na política brasileira. Na cabeça deles, eles sabem como resolver todos os problemas do Brasil, então eles ficando 30 anos, eles conseguem resolver tudo e transformar o Brasil num país superdesenvolvido? Não. Eles vão transformar o Brasil numa Venezuela, em Cuba. É o que aconteceu. Esses países também tinham a exata mesma ideia de que não, a gente socialista, nós sabemos resolver o problema, aí bota lá o socialistão para consertar os problemas e os problemas, as decisões dos socialistas sempre são ruins, porque toda decisão centralizada é ruim, é ineficiente, acaba piorando a economia, acaba piorando a qualidade de vida do governo. Mas vamos dar uma olhada de forma objetiva, o que eles pretendiam. Porque se você pegar só aqui o título, o projeto do PT prevê 30 anos no poder com maioria no STF, bom, isso ele já tem. Eliminação do MP, o MP praticamente não fala mais nada, porque se falar, já sabe que o caminho vai ser o caminho do Alanhol, e controle das forças armadas, que não sei não, eu acho que já conseguiram tudo aqui, só falta ficar 30 anos no poder, porque o resto todo eles já conseguiram. Mas enfim, o que ele fala aqui? A ideia do genuíno é eliminar o artigo 142 da Constituição. Olha só, o artigo 142, o pessoal da direita adora dizer que autoriza o uso de um golpe contra um dos poderes, um poder contra o outro e coisa e tal, mas não, a leitura que tem do artigo 142 é totalmente diferente dessa. Nunca teve essa interpretação que o pessoal colocou lá, que não, a gente só queria o artigo 142, que está na Constituição, então não é golpe. É, é golpe sim, porque o que está ali não é isso. Enfim, não é interpretado da maneira como vocês interpretam. E isso daí fala justamente dando-lhe o papel de poder moderador. Não, o 142 não dá esse papel de poder moderador. Então ele está dizendo aqui que deveria se acabar com esse artigo 142. Mas não dá pra acabar com o artigo 142, porque é ele que diz pra que serve o exército, a marinha e o aeronáutico. Então teria que substituir, reescrever ele de uma forma que fique mais claro esse tipo de coisa, né? Enfim, eu não vejo grande problema. Agora, repara como é que o que ele fala aqui é o ponto que eu digo pra vocês que é a grande proposta do PT. Olha só. A integração militar dos países latino-americanos formando um grande conjunto, um exército da América do Sul, reunindo não sei o que lá, não sei o que lá, pra fazer frente aos Estados Unidos. Isso aqui tem um monte de notícia. Primeiro, que mesmo a América Latina inteira e multiplicada por seis, não consegue fazer frente aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos hoje em dia tem um exército que é muito mais poderoso, que é a soma do resto todo do mundo. Então esquece esse negócio de unir a América Latina, não faria essa diferença que eles acham que faria. Agora, isso aí é o discurso dele. Por quê? É o que eu falo pra vocês. O anti-americanismo é o caminho para o comunismo aqui no Brasil. O pessoal comunista sabe disso. Eles sabem que esse negócio de não temos que bater contra os Estados Unidos é como você conquista corações e mentes do brasileiro pra vir pro comunismo. E o que eles querem fazer é isso. Qual que é o problema de fato do PT? O PT sabe que com a informação descentralizada e distribuída não consegue mais ganhar a eleição. Tá cada vez mais difícil. Tá só perdendo apoio. Por quê? Porque as ideias de esquerda são ideias idiotas. No momento que você tem um ambiente político em que as pessoas discutem as ideias e não apenas aceitam os chavões impostos pela mídia tradicional, a esquerda não tem chance mais nenhuma. Todo mundo vê claramente que essa ideia de controle centralizado é idiota, não funciona. Mesmo que, por hipótese, o ditador do país, o grande líder, queira fazer um bom governo, queira resolver os problemas, ele simplesmente não tem capacidade de ter as informações e tomar as decisões corretas em cima dessas informações. É justamente o problema do cálculo econômico que o Mises avisa a gente desde 1921. Então, isso daqui, o que eles querem, na verdade, é isso. Eles querem unir os militares da América Latina não pra bater com os Estados Unidos, mas justamente pra bater contra eventuais forças no exército brasileiro, ou no exército argentino, ou nos exércitos dos outros países aqui. Esse é o sonho do Lula. É isso que ele quer. Ele acha que ele sozinho não consegue manter o socialismo aqui no Brasil, vai acabar sendo tirado na próxima eleição. O Alberto Fernandes não consegue também, mas se todo mundo da esquerda se unir na América Latina, aí vocês conseguem manter na base da porrada, na base da violência. Aqui, outra proposta revelada pelo Genuíno nessa entrevista pro canal Opera Mundi, é iniciar a tarefa já de alinhamento do STF, de fragilizar o Ministério Público Federal, ou seja, tirando o poder de propor ações penais e dando um mero papel decorativo, e acabar com a independência do Banco Central, coisa e tal. O que eles querem é voltar ao que tinha antes. De fato, o Ministério Público ganhou muita força com o Deltan Dallagnol, com a Operação Nova Jato, mas acabou que boa parte disso já regrediu. Agora, de novo, isso aqui já foi feito. E olha só, acabar com a independência do Banco Central e com o teto de gasto. Pois é, o Banco Central não conseguiram acabar, mas o teto de gastos eles conseguiram acabar, né? Realmente, de fato, eles já conseguiram isso daqui. Já estão avançando nesse caminho. Outra coisa... E lembra, é aquilo que eu falei pra vocês, a gente não tá vendo ainda o pior desse efeito do fim do teto de gastos. Por quê? Esse ano ainda tem o teto de gastos. É ano que vem, é que a coisa vai descambar completamente. Que ano que vem o Lula não tem nenhum limite pra gastar. Vai gastar tudo o que precisar e o que não precisar, né? Pra fazer a política de Estado como indutor de desenvolvimento. O Estado querendo fazer na sociedade desenvolver. O que é uma burrice. Não é isso. Isso não acontece. Tentaram isso no Brasil inúmeras vezes. E sempre que acontece o seguinte, quando você começa a imprimir dinheiro loucamente, vem a inflação. Aí fica o pessoal do governo, ah, mas a gente imprimiu dinheiro pra desenvolver e veio a inflação. É, pois é, porque o governo não faz desenvolvimento. O que faz o desenvolvimento são as transações voluntárias. As transações coercitivas tiram riqueza da sociedade. O que causa, o que gera riqueza numa sociedade são as transações voluntárias. Aquilo que as pessoas fazem de livre e espontânea vontade. Quando você vai numa loja e compra alguma coisa. Ninguém te forçou a entrar na loja. Você vai lá se você quer. Você vai lá e entrega o dinheiro pra pessoa, a pessoa não te obrigou a dar o dinheiro pra ela. Se você quer comprar aquilo, você dá o dinheiro. Então, você também não tem como obrigar a pessoa a te vender alguma coisa. A pessoa te vende se ela quiser. Quando a relação é totalmente voluntária, uma compra e venda, pronto. Isso gera valor pros dois lados. É isso que cria riqueza na sociedade. O Estado distribuindo dinheiro? Não. Isso só faz perder o valor do dinheiro. Só faz causar inflação. Enfim. Tá dizendo aqui que vai ter que ter muita política de dissuação na Câmara e no Senado, que não será difícil, dado o comportamento passivo da Câmara e do Senado. Olha só que coisa, né? Ele já tá dizendo que o negócio é domar a Câmara e o Senado. Eu não sei se vai conseguir, não. Então, diante desse cenário, a esquerda tem à frente um projeto socialista pra governar o país pelos próximos 30 anos, né? E ele fala aqui justamente sobre a importância de criar a Guarda Nacional, que seria a unidade pra proteger o próprio ditador. Isso todos os países ditatoriais têm. Eles sabem que o exército como um todo tem uma força muito grande, mas ele não é 100% alinhado com o ditador. Então, pode ter revolta dentro do exército contra o ditador. Aí, o que eles fazem? Eles criam uma força menor, mas suficiente pra conseguir proteger o ditador. E daí, o ditador fica mais protegido, consegue domar a sociedade dessa forma, né? Cria uma linha intermediária entre as forças armadas e o ditador, que é a Guarda Nacional. E lá eles formaram a Guarda Nacional Bolivariana, na Venezuela, e é o que o Lula quer fazer aqui também. Aliás, tem até projeto disso já. Eu acho que não vai passar no Congresso, não, né? Felizmente, pra nossa alegria, a Câmara e o Senado estão cobrando caro essas coisas do Lula, e isso pode acabar impedindo o avanço dele. Vamos ver se ano que vem continua, porque ano que vem vai ter dinheiro à vontade, né? O Lula pode gastar o quanto ele quiser pra comprar a Câmara e o Senado. Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Eu tô preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.